Coritiba e Fluminense, esse é o jogo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai ao famoso Alto da Glória lá enfrentar o Coritiba no Couto Pereira e tudo que você precisa saber sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, este jogo importantíssimo do Fluminense, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então roda a vinheta. Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, formação do Tricolor de coração e esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, já deixo logo o vídeo do cara. Fala, Gabriel, você vai esconder o patrocínio do OneFootball? Não, não vou, não vou. Pode ser porque eu apertei errado aqui no início? Pode, eu ia entrar daqui a pouco, mas já entrou de cara. OneFootball, todas as informações do Campeonato Brasileiro. Eu vou botar para passar aqui mais uma vez, tudo sobre o Fluminense. Se você é torcedor do Coritiba, também é tudo sobre o Coritiba também. Aqui embaixo, no link que está na descrição, baixa o OneFootball, aplicativo de futebol, você vai ficar super bem informado, mega bem informado, giga bem informado, tera bem informado sobre o Fluminense. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Bem, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, se você gostar do canal. E claro, preciso te dar informação de cara logo. Isso porque este é o jogo de número 47 entre Fluminense e Coritiba. E é rigorosamente empatado o histórico, tá? 16 vitórias nossas, 16 vitórias deles e 14 empates. A gente não perde para o Coritiba há 8 jogos, ou há 8 anos, né? Já que é desde 2014. Foram 3 vitórias e 5 empates, ou seja, normalmente rola empate, né? Enfim, é a nossa chance da gente se tornar superior no número de vitórias, enfim, no desempenho, no retrospecto em relação ao Coritiba, né? Me surpreende até o retrospecto, pelo menos era ruim quanto o Coritiba. Quando a gente está 8 jogos sem perder. E a gente tem o retrospecto igual, né? O retrospecto era horroroso. O jogo é às 16 horas, famoso, 4 horas da tarde. E terá a transmissão da TV Globo. Obviamente, a Mamãe Globo vai fazer a transmissão da partida do domingo, às 4 horas da tarde. E também do Premier. Fica sempre uma dúvida quando vai passar na Globo, sobre... Para qual estado passa, né? Porque a Globo não passa o mesmo jogo para o Brasil inteiro. Porque tem outro jogo, tem um jogo transmitido para São Paulo. Bem, está aí na tela, eu vou botar aí na tela a imagem até do blog do Alan Simon. O Alan Simon, não sei como é que se pronuncia o nome dele, porque só leio, né? Está aí na tela a divisão de praças do jogo. Bem interessante, segue lá. Ele tem canal aqui no YouTube, também fala de televisão. E os estados que estão em verde, né? São Fluminense e Coritiba, os estados que estão em branco é Corinthians e Fortaleza. Fluminense e Coritiba passa para a região da Mata Mineira aqui, né? De Minas Gerais, zona da Mata Mineira em Minas Gerais. Para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para a Bahia, para o Maranhão, para Pernambuco e para Paraíba. Acho que acertei todos os estados aqui. Além de um pedacinho do Paraná também, né? Não pega todo o estado, mas pega um pedacinho. Não sei como é que seria o nome dessa zona aqui do Paraná. Mas esses estados vão poder acompanhar na Globo os outros estados apenas no Premier. Bem, a gente agora fala sobre Fluminense em campo. Mais do que falar sobre Fluminense em campo, né? A gente fala primeiro... Assim, a gente tem novidade. O fato é, a gente tem novidade. A gente está ansioso falar de Fernando Diniz. Isso é um fato. Mas nesse jogo não tem dinizismo. Não tem nada disso ainda. Enfim, nesse jogo a gente nem deve ver tantas novidades e mudanças assim, né? Marcão assume o time. Não assume o time da mesma forma que assumiu em 19, 20 e 21. Na verdade, ele assume o time parecido com o que ele assumiu em 19, né? Porque lembrando, Marcão chega a treinar aquele Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana, que é 0x0 o jogo de ida, né? Depois ele assume em definitivo. Esse jogo lembra um pouco isso. O Fluminense já tinha um treinador àquela altura, que era o Osvaldo de Oliveira. Ele não tinha treinado o time. Na beira de campo ficou Marcão. E o Fluminense foi um time muito... É... Eu queria usar o termo seguro, mas o Corinthians até teve uma chance ou outra, mas acho que o termo é esse mesmo. O Fluminense foi um time muito seguro e muito pleno ali de entender que aquele jogo ali não precisava... Não era desesperador que fosse vencido. Foi um time muito de transição mesmo. É... Pulando o assunto do Fernando Diniz, acredito eu que o Marcão vai mexer o menos possível em relação ao trabalho de Abel. E, assim, sendo bem claro também o que eu quero falar. Se chegarem com papel pra Marcão agora, antes do jogo, falarem... Marcão, você assina um empate? Ele dá um autógrafo ali e assina um empate de boa pra voltar pra casa tranquilo. É... O termo que eu usei aqui no roteiro foi estabilidade. Acho que é esse o cenário. O empate hoje dá uma estabilidade pra Fernandini chegar e trabalhar. É óbvio que no Brasileirão a gente vai vendo a tabela... Amigo, o cerco tá fechando. O cenário tá complicando. O Fluminense tem quatro pontos, é décimo quarto. É... Numa bobeirinha aí dessa rodada. Não corre risco mais de entrar na zona de rebaixamento, né? Nessa rodada é bom dizer isso. O Ceará já jogou. O Atlético Goianiense e o Goiás também já jogaram. Enfim, atrás dele só o Atlético Goianiense também já jogou. Então só a Juventude e Fortaleza que ainda jogam nesse... Nesse domingo. É... E o Fortaleza não passa o Fluminense. Mas assim, tá em décimo quarto. Empatando hoje, vai ganhar um pontinho, vai ficar ali no meio da tabela. E semana que vem é Palmeiras no Alias Parque. Enfim, essa estabilidade seria momentânea só até o meio da semana mesmo. Agora, vale destacar. Na lógica de prioridades, eu ainda vejo como muito possível de que a gente tenha uma semana com três times titulares. Hoje vai ter time titular, tem de Falc, né? Mas eu vou falar disso já já. Na quarta-feira contra o Júnior, hipótese nenhuma, Fernando Diniz vai estrear com o time em reserva. E domingo contra o Palmeiras também zero possibilidade disso acontecer. É pontuar hoje e não perder de jeito nenhum na quarta-feira e pontuar semana que vem também. Pelo menos, os primeiros dois, três jogos ali pós-troca de treinador, a gente conseguir respirar para montar um time. Não ficar desesperado nessa montagem de time. Agora, para pontuar hoje, para ganhar hoje, a história é falada no campo. E a bola está no campo, né? Vamos falar sobre escalação do Fluminense para essa partida contra o Corinthians. Na verdade, é provável escalação do Fluminense. Corinthians não, Coritiba, né? Está escrito só Cor. Aí, Coritiba. É... Provável escalação para o jogo contra o Coritiba. É essa daí que está na sua tela. Fábio é o goleiro. Na lateral direita tem uma dúvida. Samuel Xavier, né? Por enquanto, vamos botar Samuel Xavier aí. Nino, Lucas Claro, David Braz não viajou. Felipe Melo está lesionado. E Manuel também não viajou. Felipe Melo e Manuel estão se recuperando de lesão. Então, Lucas Claro e David Duarte no banco. Imagino que seja esse o cenário. Na lateral esquerda, Marlon. Do meio para frente. André, Iago e Ganso. Com Luiz Henrique, Germancano e Caio Paulista. John Arias também, que vem sendo titular pelos flancos, né? Pela ponta. Está também fora da partida. Tanto ele quanto o David Braz não tinham condições de jogo para essa viagem. Não estão lesionados, mas estão muito perto de se lesionar. E aí, por isso, são poupados da partida. Sempre tem aquele, poupado para quê? Poupado para não se machucar. Às vezes é só isso. Às vezes não é que o jogo seguinte é mais importante. Às vezes que o cara jogar agora, ele machuca. A única mudança aí que a gente vislumbra de início é a entrada de Calegari no lugar de Samuel Xavier. Mas, enfim, a gente não tem certeza exatamente dessa mudança entre Calegari e Samuel. Vamos lá. Pode ser que tenha uma escalação diferente? Pode. Mas, ao que tudo indica, Marcão não vai entrar com os três zagueiros. Deve jogar com essa formação. E, assim, a gente pode fazer uma análise do time partindo de um ponto interessante que eu olhei aqui. Eu falei, cara, a gente tem quatro. Para quem não conhece aqui a lógica desses cards aqui, isso é como se fosse um ranking de momento, né? O jogador ouro. Explicando rapidamente, tá? O jogador ouro é o jogador indispensável para o time. O jogador prata é o titular absoluto. E a gente tem dois titulares absolutos no gol, para mim, por exemplo, entre Fábio e Marcos Felipe. Mas, por isso, que dificilmente um dos goleiros vai ser ouro, porque ele não é indispensável, porque tem um outro goleiraço no banco. Mas, enfim, dá para entender. O prata é um jogador que vem sendo titular, enfim, ou foi muito importante num determinado momento da temporada e pelos reservas ainda não estarem funcionando, se mantém titular, que é o caso de Luiz Henrique, por exemplo, que está em queda livre. O bronze é o cara que compõe elenco. Então, ele é titular vindo do banco, porque o cara está fora, ou ele é titular porque não tem ninguém melhor. É o caso, por exemplo, de Lucas Claro, Iago Felipe e de Marlon. E o verde é o cara que, assim, se chegar ao final da temporada agora, a gente dispensaria. A lógica é essa. Se você for olhar, o Fluminense tem quatro caras de isouro. E você vai vendo que é a estrutura do time mesmo. É a coluna vertebral ali. É um zagueiro, é um goleiro, um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante. Só que quem está em volta deles, a gente tem um lado direito nessa imagem aqui, por exemplo, de dois jogadores dispensáveis. Que Caio Paulista e o que Samuel Xavier renderam até agora no Fluminense, até agora nessa temporada, que é o principalmente, são dois jogadores completamente descartáveis do Fluminense. Do lado esquerdo, Luiz Henrique é aquele cara de prata meio mentiroso. O futebol dele está em queda livre. E você tem Marlon com um jogador que fez uma partida ok e outra desastrosa no último jogo contra o Union. Enfim, então é um Fluminense muito desbalanceado hoje. Como o time não tem funcionado. Vamos ver se na mão de Marcão vai funcionar. Tem um outro ponto, que é as possíveis mudanças. Nonato pode entrar nesse time, no lugar de Caio Paulista, por exemplo, compondo um time mais parecido com o de Marcão em 2019. Vai ficar muito longe do trabalho de Abel? Não sei. Ele não entrou tantas vezes com dois atacantes. Ele entrou muito mais vezes com dois zagueiros, mas com três atacantes. Acho que os três atacantes foram uma das manutenções grandes de Abel durante o ano inteiro. Então, talvez não realize essa mudança. Talvez ele fique mais nesse tipo de jogo. Por exemplo, foi utilizado por Marcão em 2020 e 2021, após as saídas de Roger Machado em 2021 e Odeir Helmer em 2020. Que é de ter um meio de campo mais forte ali. Tudo bem que no outro momento ele tinha Iago Felipe como meia, ou tinha até um nenê. Ele tem ganso agora. É um tipo diferente. Mas com dois pontas que vão recuar muito para marcar e fazer um 4-1, 4-1. Seria como se hoje o Fluminense jogasse dessa maneira que é assim, no básico. Tendo dois pontas, que era Luca e Caio Paulista. Luca e Luiz Henrique, por exemplo, em 2021. Que faziam essa volta para poder travar o ataque do adversário. O Coritiba, vale destacar, tem uma qualidade considerável pelas pontas. E é o tipo de lance, ele é o tipo de situação que, confesso, me preocupa. Além do desempenho em casa, de estar com um desempenho altíssimo em casa. Por exemplo, no Brasileirão, goleou o Goiás por 3x0. Na Copa do Brasil, ganhou o Santos por 1x0. Enfim, vem de um desempenho bom no ano, na verdade. Não perdeu ainda em casa. O Goiás tem jogadores bons pela ponta. Principalmente o melhor, para mim, jogador do Goiás, Igor Paixão. Um outro ponta que foi muito pedido aqui no Fluminense, inclusive. Muito pedido, não. Alguns pediram no Fluminense aqui, inclusive, que é o Aleph Manga, que vem fazendo um Brasileirão ok. É aquele negócio. Para o Coritiba está muito bom. Talvez se estivesse aqui, a gente estivesse reclamando. São dois pontas que tem jogado, tendo sido titulares. E tem servido muito bem o centroavante. O Léo Gamalho deve voltar para esse jogo. Tem um videozinho aqui, que eu vou botar para vocês. Que é da Nadia Mawad. Que é repórter, né, do Sport TV, do GE, enfim. E ela traz algumas informações do Coritiba. Não foi especificamente a mim, tá? Esse video está no GE. Está lá no GE. E eu vou utilizar ele aqui para vocês terem algumas informações sobre o time do Coritiba que vai vir a campo nesse domingo. Beleza? O vídeo é de sexta, mas dá para ter uma noção. Não mudou muita coisa pelo que eu vi do noticiário do Coxa, não. Vou ouvir. E aí, pessoal, tudo bem? Nesta sexta-feira nós acompanhamos o treino do Coritiba. O técnico Gustavo Morinho, que está preparando o time para encarar o Fluminense domingo no Couto Pereira. O Coritiba que defende uma invencibilidade jogando em casa nesta temporada. São 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 80% de aproveitamento. Ele que, para esse jogo, segue sem poder contar com o lateral direito, o Varley. E com o meio atacante Tony Anderson, eles seguem no departamento médico. O Tony Anderson ainda segue fazendo trabalhos de fisioterapia. E o Varley está na parte de transição. Já o Andrei, que foi poupado do jogo contra o Atlético Mineiro, treinou normalmente durante a semana e deve começar jogando. Léo Gamalho, que ficou fora dos últimos dois jogos, treinou durante a semana. E existe uma disputa no meio campo e no ataque. Duas dúvidas do técnico Gustavo Morinho. No meio campo, entre o Regis e também o Robinho. E na frente, entre o Léo Gamalho, que é o artilheiro do time na temporada, e o Cleiton. O time mesmo, somente momentos antes da partida. E o Coritiba ainda treina neste sábado. Ela fala que o Coritiba ainda treina no sábado e tal. Treinou e não teve muita diferença em relação ao que a Nádia falou. Vamos de arbitragem. O jogo, só lembrando, o jogo não vai ser fácil, tá? O Coritiba, pra mim, tem o... Eu esperculei o Coritiba brigando contra o rebaixamento, mas tem um time interessante. Falar de arbitragem rapidinho, porque você conhece o árbitro que vai apitar hoje. Rafael Claus. Árbitro FIFA é o mais indicado brasileiro pra poder ir pra Copa do Mundo do Qatar em 2022. Ele andou se perdendo um pouquinho nesse negócio de deixar o jogo correr. Ele era esse árbitro muito cotado com isso e tal. Acho que era um árbitro que não ficava parando o jogo, marcando qualquer toquinho, etc. Só que ele acabava não marcando faltas que aconteceram. Deixava o jogo até ficando um pouco mais violento. E aí parando demais o jogo por causa da violência das entradas. Mas vamos ver, né? Vamos ver se melhorou um pouco disso. Ele perdeu um pouco o protagonismo no Brasil também por causa disso. Curiosidade, tá? Nos dois últimos jogos apitados pelo Rafael Claus, a gente jogou fora de casa. A gente perdeu. E a gente perdeu por 1x0. E nos dois jogos foram com gols de pênalti que a gente perdeu. Contra o Ceará numa exibição, meu Deus do céu, pavorosa. Jogando lá no Castelão que a gente perdeu por 1x0 um pênalti cometido por Nino. E contra o Atlético Mineiro, esse pela Copa do Brasil, lá em BH. Perdemos por 1x0 um gol de Hulk de pênalti. Era jogo de volta já, né? Hoje não teremos transmissão, né? Estarei em casa, não fui ao Couto Pereira. Estarei nos próximos 3 jogos com certeza. Júnior na quarta-feira. Palmeiras, estarei no Allianz Parque. Meu Deus, se o Fluminense ganhar seu primeiro jogo lá na história do Allianz Parque. Se o Fluminense pontuar lá no Allianz Parque, eu já tô feliz. Porque vai ser histórico pro Fluminense isso comigo lá. Então eu vou ficar feliz demais. E na outra quarta também estarei no estádio. Dessa vez lá em Vila Nova. Lá contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Então, nas próximas transmissão. Hoje não tem. Tô de casa. Pós-jogo tem live. Até a próxima. Valeu!